Fala galera, aqui que fala, aqui é o Brenny, estamos aqui de volta no Indo The Pit Esse jogaço aqui de FNAF, possivelmente pode estar salvando a fruquia, quem sabe né Enfim, estamos de volta aqui, e agora nosso objetivo aqui é pegar o café da manhã Bem, nós programamos aqui o segundo dia né Então, vamos embora aqui e continuar né, chegar aqui na cozinha Meu filho da sexta série levantou, o que? O primeiro dia de aula, ainda está dormindo garoto? Espero que não, eu tive um sonho maluco sobre o pai Não se preocupe, seu pai está bem, está te esperando na sala de jantar Rapaz, não quer ver esse coelhão não Ah mano, nem estou errando que ele está aqui na sala de jantar Nossa, ele realmente está Acho que eu vou pular o café da manhã hoje Mas seu pai queria comer de manhã, acho que pode ser de manhã Não se esqueçam do almoço para não passar fome hoje, beleza Mano, olha como ele está olhando Ah, eu tenho que pegar o almoço Mano, ele está olhando fixamente cara Que isso é muito bizarro Bem, vamos né, vamos dar essa Mano, olha como o bicho está me encarando irmão Vou meter o pé né, quero nem saber Tá, agora a gente tem que ir mais ou menos aonde Deixa eu ver Ah, bonitinho o mapa Agora tem aqui a casa, a fábrica, a caçaria, a biblioteca e a escola Vamos na escola mesmo Tá, escola dia 2, é realmente no segundo dia Tá, agora estamos no recreio aqui né Não consigo parar de pensar naquela coisa Eu queria que eu pudesse correr para a loja Quem poderá almoçar numa hora dessas Parece que isso é uma boa ideia Você pode sair se for tão medeus assim Ah, bombinha Ei, quem fez isso? Corre, corre, calma Nas caças estão no bombinha, na escola, que sacanagem Tá, eu acho que eu acho que eu vou fazer isso para trás Não sei se aquele lugar tem mais dessas Certo pessoal, vamos voltar para a aula agora Ah, e aí eu vou estar estudando, vai fazer o quê? 60 C classe Lembrem que o sinal tem que tocar antes de você Dispensar Ah, quem já Já acabou a aula, nossa, muito obrigado Enquanto é criança com as bombinha Tá, tudo bem, vamos procurar Procurar, deixa eu ver aqui Não posso acreditar que eu realmente fiz o meu trabalho no primeiro dia de aula Ah, nós fizemos o meu trabalho hoje? Não, afinal eu costumava ir Hum, interessante Mas infelizmente não é o que eu procuro né Então Vamos continuar aqui avançando Tá, deixa eu ver aqui Um post de volta às aulas O último eu pego no caixão de férias Tá, tem essa aluna aqui Tá, acho que tá lendo aí Qual não é uma batalha escondizada de balões de água Vai ser épico Nossa, que maneiro Por que balões de água Por que não balões de água? Oxi É negra esse carinha aqui Que tá ó E aí Você aguentou as bobinas Meu nome é Jet Mas tudo bem Isso, vem É, nós sabemos que ela tem uso único, sabia? Pô, aí é meio complicado isso aí irmão Ah, então eu vou pegar algo da Fred e levar pra você Levar de presente um animatório niquilar Que pode te matar Um tal de coelha amarela Que tal você ler o livro sobre não ser um perdedor? Ah, ah, ah Corre, gente Vamos parar de perder tempo com esse nerd Que isso, rapaziada Fazendo bullying, cara Que isso Não deu ouvido a eles Um dia ela só tem vez que você sabe ler Ah, ah Obrigado por ter me zoado Por ler na minha antiga escola também Bem, então eles devem ser bem estúpidos Eu leio bastante Ah, ah O brilho passa rápido na antiga mitologia grega Hum, é Eu estava chegando nisso Não é muito diferente de ficção científica É tudo sobre se manter forte em situação impossível Hum Bem, se você quiser ler algo com figuras Ficarei feliz em te indicar Ah, se você gostou de arte Talvez tenha um uso pra isso Eu estava ajudando meu avô a se livrar de algumas coisas Enquanto eu sou livre do desenho Tem uns desenhos maneiros aí Olha aí, rapaz Tá, deixa eu ver aqui Rapaz Rapaz, eu sinto que seu avô Ele era alguém importante, né Porque Pá, tem coisa aqui sobre os animatônicos aqui Falando Um monte de funções O enoesqueleto, irmão Rapaz, tá certo isso X Chance Ele costumava ser tipo um técnico Esses são alguns rabiscos Ah, pô, tá explicado Imagina que o cara é o guarda de segurança Meu nome é Gabriel É o Oswaldo Seu nome é Oswaldo, rapaz Sempre será Oswaldo pra mim Tem que ser brasileirense, né Nossa, eu tô muito errando hoje Viu o que eu falo, enfim Vamos voltar aqui pra casa Onde vai ter um coelho assassino Ai, na moral Tem que arranjar alguma coisa Pra matar logo esse coelho, cara Não dá mais não Vai pra casa, tá Chegamos aqui em casa Vamos ter que enfrentar o coelhão, provavelmente, né Na real, parece que não tem ninguém em casa Ah, só te falar, ó Não dá mais Ah, sério Olha Enfim, agora nós estamos na segunda noite Pô, basicamente Pô, basicamente O FNAF desse ano, basicamente É É tipo o FNAF 4 Só que agora é com o Espírito Boni, né Porque Tem que ficar no quarto aqui, né Não, nós andamos pela casa também, então é Tá, precisamos já Uma outra forma de escapar Ah, pega aí Eu tenho um cheiro de feno, então É Saiu abrir a janela, né É, eu assisti Eu não, eu sou muito bom desse jogo Não tem jeito, não GG Agora Vamos pegar a piscina de bolinhas, né Ai, saí de um lugar ruim Pra ir pro outro, mano É triste É Ai, ai Estamos aqui Na Jeff's Pizza Conhecendo também como Fred A antiga Fred Ai, ai, fazer o que, né Tá, já estamos com o nosso parceiro Jeff aqui, né E aí, garoto Fique foda de encarco Ok, relaxa Eu não vou me machucar É Ah, dá pra perceber Que você tá cansado Pela sua cara de morto aí Também porque esse lugar tá Poder, viu Sei nem como tem Cliente novo, mano Tá gostado dessa piscaria, cara Só tá muito decadente, cara Essa piscaria, ainda mais Essa piscina de bolinha suja E abandonada Apesar que eu prefiro que ele não mexa aqui, sabe Porque esse aqui Volta no tempo Sabe Que é bem vantajoso Talvez Se não tivesse um coelho Atrás De nós, né Aí, twist É, rapaz Esperentemente Temos que investigar Ah, acabou a luz Que legal Nossa, que legal Acabou a luz Tá aí, quanto mais maneiro que você tem a luz Pelo azar do William Os big boys Esse é o William mesmo Que eu nunca li hoje o livro Eu sei aonde fica a energia Eu sei aonde fica a energia Está aqui, ó Isso pega e eu, William Eu quero ver você conseguir agora Ah, fiz barulho, mano Nossa, fez muito barulho Deixa, deixa eu entrar aqui, sabe Não vou garantir me esconder aqui Para ver se não aparece um tal de... De brinco boni, sabe Para me atacar Só deixou extra uma coisa aqui Não Ah, eu acho que tá de boa, sabe Não sei, apenas vamos ver Acho que ele lembra o bagulho Não, 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 não Não, não, não Sai, sai, sai Sai, rapaz Sai Pô, aqui é um susto Cai fãs, mano Tem, 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 tem Pô, agora não estou, né Já é, já é Golpeia e eles vão ganhar Beleza X A B Y Profissional Agora cai fora com ele E você apagou a luz de novo, né Seu piloto Aí é complicado que eu tenho que ligar a luz de novo Pra fazer bagulho de novo Ah, qual é, William? Na moral Pô, irmão, eu estou ficando bolado, viu Vamos bolar contigo, William Na moral, irmão Vamos bolar contigo, William Vamos bolar contigo, William Na moral, irmão Qual é, William? Qual é, William? Nossa Oh, tá morando Alguém Me ensinando aqui como matar esse rapaz Aqui Esse coelho, quer dizer Ah, não A luz está ligada Por que ele está tudo apagado? Então, vamos sair daqui Olha ele ali, ó Oh, oh Ele ali, ele ali Acho que acabei aqui escondido Eu ficava aqui no cantinho Aqui, ó Pra ele não perceber Deixa eu me esconder aqui Sai, William Sai, William Sai Tá, eu acho que ele saiu, né Não, 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 não Sai, irmão Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, irmão Sai Não sei Eu vou esconder Jesus Jesus Consigo, eu não tenho isso aqui Não Tipo, duto Chave de ferro Morra, 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 irmão Ah, já era Já era, já era Frac... Joga, mano Mano, esse William ali É um... Pilanta Ele tava quase agora ali Cara, esse cara tá de sacanagem, mano Fazer tudo de novo Ih, pior que eu agora Eu não lembro Pra onde devemos ir, exatamente Acabei perdendo foca Pelo, uma foto É uma foto Essa é a minha foto Da escola do ano passado O papai sempre carregava com ela Então nós sabemos que o pai dele Está aqui mesmo Ele não está maluco Enfim, e... E o nosso objetivo principal É encontrar a criança, tá Então... É Primeiro a criança Depois o papai Tá, deixa eu ver se tem algo por aqui, né Acho que tá impedido, né Ah, não É o outro do outro Olha ali, ó Esse pilanta Tá, eu acho que... Agora tá de boa Quando eu conseguir abrir o do... Ah... Acho que nós temos que... Despargafuzar lá, né O... Pega aí, né Porque não vai ter que ir até lá Aí é meio arriscado Já, né Acho que ele matar e... Acabar o jogo, né E tem que começar tudo É... Gente, tá Tem um rato aqui Ratoeiro É, tem um ratoeiro mesmo Eu não consigo usar Pô, esse rato não deve ser inútil, né Como se ele tem alguma coisa Ainda mais só ratoeiro Aqui tem alguma coisa? Tá trancado, então é Tá entrando tudo Tudo aqui Bora ver Aqui, ó Achei Achei Ah, as caixas estão no caminho Ai não, cara Que isso Enfim Não, cara Vamos voltar Tá Cara, eu vou ver Se eu acho, sei lá Alguma porta Alguma coisa O que que acontece se Por acaso eu tentar sair do restaurant Tem isso, né Aqui tá trancado Deixa eu ver o que acontece Cara, onde eu vou? O que eu faço? É Eu acho que eu zaguei o jogo Então foi isso, galera Até a próxima Tchau Mentira, mentira Galerinha, calma Eu acho que eu já acabei fazendo um final ruim, né Que é O dia do restaurant Sem salvar nosso pai, né E é meio triste Mas enfim, deu tudo certo aqui Eu consegui voltar onde eu tava Mais ou menos Só que eu tenho que escapar desse coelhão De novo, né E é meio triste É, vai lá Vai lá É, meu nome Vai lá Vai Ainda bem Cara, eu acho que Era da cozinha, né Eu sei que isso aqui tá trancado, é Tinha alguém lá, ó Eu salguei lá dentro, é Tá vendo? É... Você tava maluco, ó Bem, agora que eu tô Sabendo disso Vamos tentar salvar, né De onde está vindo esse choro Eu acho que... Eu só porto aqui Deixa eu pegar a ficha Eu tento entrar aqui Ué... É... É... Nem deu susto Tico não, melhor Mano Nem deu susto Ela vai escapar, né Morra, Oswaldo Morra... Não, Oswaldo Pega a bol... Esquece a bolsa do almoço Mete o pé Ué... Ah... Ela tá comendo nosso lanche Nosso almoço Ela tá comendo nosso almoço Cara, tá de sacanagem Será que essa coitinha É... É óbvio, né Tá comendo nosso lanche Nosso almoço É... É... Meu almoço, velho É... Ah tá... Então não Vamos ter que pagar uma fatia de pizza pro Jeff Rapaz... Eu tô com o Diego não, tá? Oswaldo só avisando O que que é isso aqui? Ratoeira... Ficha... Entendi Olha igual o do rato lá Quer ver? É... Ah... Agora eu consegui capturar ele Não, o jogo não deixou antes Tudo bem, né Acho É... Melhor deixar ele Vai ser útil, né Porque... Agora eu consegui capturar Deve ser útil, né Por ser É... Nós temos que falar com o Jeff, né Pra pegar uma fatia de pizza Então bora Bora, bora Logo, bora Vou pular aqui na grande piscina de molinhas Aqui, né E aí Vamos lá falar com o nosso grande amigo Jeff Que comprou a antiga Freddy Eu acho que ele é maluco Eu acho Ei, Jeff Você tem alguns pedaços de pizza aí? Isso que você possa me dar? Desculpa, Beto Mas você sabe que as coisas tem sido muito difícil Você, claro Você tem que pagar É, irmão Eu tô com o dinheiro que você tá vendo aqui Ou com o dinheiro Bom, se eu tivesse com o dinheiro Eu não estaria nem aqui mais Nesse jogo Porque tipo Aí eu ia embora dessa cidade Sabe? Se tivesse cheio das venda Se a gente tá devendo entender pra pegar minha pizza Se o lugar é todo cheio Eu aposto que tem um roedor escorrendo aí Roedor escorrendo aí Só eu posso perder um Aaaaaa Saúl Aquela ratoinha que nós usamos no rato ali Nós podemos pegar ela e tudo E né Usar no restaurante Pra dar medo Na cliente Mas deixa eu explorar aqui Pra ver Outras coisas Que eu não cheguei a explorar né Por exemplo tem essa porta aqui Deixa eu ver o que que tem Aaaaaaah É o flip pegando lá Que nós jogamos no começo do jogo É, tá tudo nisso não é? Deixa eu ver se eu consigo acessar Por acaso algum deles Ué Ficha Pegar medo de resistência Deixa eu ver Ficha Tem que usar isso aqui Seria isso aqui? É realmente é isso aqui Se dá pra outro pegar uso Aí sim meu love Posso jogar ilimitado Só vem vantagem viu Vantagem Não tem o item certo Aí tem os E esse também não Por que? Malditos É então Por enquanto não tem os itens Que pode tipo Ressuscitar Sabe Esses Esses videogames De arcade Sabe Enfim Tem um negócio de premium Será que esse premium Eu consigo algo assim Retro Podemos dizer Pra Pegar aquele moleque Lá Eu quero algo Que ninguém tenha Então é igual Retro Uma máscara Comprei que ele quer isso Bem Eu acho que não tem muito o que explorar Então vamos voltar lá E usar o Barulho do rato Enfim Vamos lá Primeiro pegar o rato Que tá lá No 1985 Não 1985 Eu acho Enfim Se embora Né Bem Teve um corte de leve Pra garantir Aqui Vamos voltar Logo Porque eu Não estou a fim De morrer pelo coelho Aí Teve um corte de leve Ali né Só pra pegar o rato Rapidinho Vamos voltar Né Ai ai Enfim Eu acho que Por aqui Está de boa Eu tenho que falar com o Jeff Para ver se eu consigo soltar os ratos ou tenho que ir na mulher Eu tenho que falar com o Jeff Para ver se eu consigo soltar os ratos ou tenho que ir na mulher É É É É É É É É Um rato sujo No rato da cidade No rato da cidade Você escolheu o lugar errado No lugar errado Camarada Vai lá o Jeff Na Fazer o que A cozinha está livre Agora podemos pegar uma fatia de pizza Quer dizer Roubar Quer dizer Emprestar Quer dizer Pizza de graça É Nós Não incitivamos roubo Nada disso É O Jeff Falou que nós pedimos pegar uma fatia de boa e emprestado ali Pegar isso Ou não Olha na cozinha Antes Ele falou que nós pedimos pegar emprestado É E emprestado a fita de pizza Vamos voltar aqui Batia de pizza Bem Agora nosso objetivo é atrair o pássaro para fora Então Eu acho que ele está se referindo a tica Não Não Você quer apertar aqui Eu sei que não dá para entrar Rapaz Se você querer Eu estou atraindo a tica para fora Então eu tenho que deixar uma fatia de pizza no chão É isso É sacanagem Viu Eu acho que ele está mais ou menos onde caiu a bolsa Eu acho que ele está mais ou menos onde caiu a bolsa Eu acho que ele está mais ou menos onde caiu a bolsa Eu acho que ele está mais ou menos onde caiu a bolsa Mas a gente vai para entrar Enxergar nada E não bem que acontece com uma planterna aqui Não Se não não esta nem enxergando Eu não me lembro que ele me mataria Você está entrando? Beleza. Vamos embora. E se eles quiserem, nós me colocamos com ele para fora do restaurante. E assim seria muito livre. Quanto tempo não vai ser esse final bom. Cara, eu estou aqui. Eu achei ele. Você não veio? Não, eu estou por guarda do meu pai. A gente está usando uma camisa azul e tem a cabeça franca. Você ouviu? Não. Você ouviu? Não. Não, você acha que... Não, não, não. Que isso? Pega ele. Está valendo, cara. Não pode nem mais ler o que aconteceu. Fuja. De novo, eu vou ter que voltar para a bolinha. Olha a bolinha do que aconteceu. Ah, que sacanagem. Na moral. Tem os caras ali me dão mais susto. Você está lesado, mano. O cara sabe que eu estou fugindo da casa. Quer dizer... O cara sabe que eu estou fugindo da minha casa. E quando ele está... No corpo do meu pai, podemos dizer isso. Enfim... É, eu não consegui me encontrar no seu pai, Oswaldo. É meio triste. É meio triste. Eu entendo você. Dia 3. Caso, Oswaldo. É complicado. Eu entendo, Oswaldo. Mas eu não dormi. Isso aqui eu não posso. O objetivo é procurar amanhã. Ah, mano. O que que esse coelho pilota quer? Já segui aquela coisa uma vez. Não estou muito sério na última vez. É, melhor não seguir mesmo. Não vamos perder tempo com esse coelho amarelo. Bom dia, Oswaldo. Está para o meu café da manhã? É, mano. Eu acho que o melhor é que a luz. Tudo aqui. Tudo bem. Não, estou caro quando você me livre. Oswaldo, isso não é legal. Talvez que eu só quero ser seu amigo, sabe? Ele consegue não estar fazendo bullying com você. Relaxa. Bem. Eu acho que agora está de boa. Vamos para a famosa escolinha do Sr. Raimundo. Nosso pai ali. Ah, mano. O que que é esse pai? Você pode estar na sexta série, mas não pode fazer um beijinho. Já segui aquela coisa uma vez. Não estou muito sério na última vez. É, melhor não seguir mesmo. Eu tenho que lembrar do seu pai. Eu estou sempre aqui. Não, não. Não estou fazendo meu pai, não. Esse coelho aí safado. Não, não. Muito obrigado. Eu quero que... Não, não quero que você me livre. Então a gente só quer ser seu amigo, sabe? Ele não está fazendo bullying com você. É. Eu acho. Eu acho. Eu tenho que ir para a escolinha. Bem. Acho que agora está de boa. Vamos para a famosa escolinha do Sr. Raimundo. Não, não. Nosso pai ali. Ah, é o Osvaldo. Ah, mano. O que é esse coelho pilota que é? Se eu seguir aquela coisa uma vez. Eu não tenho que pagar errado, né? Eu não tenho que pagar errado, né? Eu não tenho que seguir dinheiro. Ah, perda de paz. Ah, ainda bem que eu te viro, mano. Bom dia, Osvaldo. Se você está com o meu café da manhã, o moleque só acertou nem por causa da minha cara e me machucou. Tudo bem. E ele nem fica bonito. Osvaldo. Só pega algum... Só quer ser seu amigo, sabe? Eu sei lá o que é aquilo. Ele consegue não estar com um bullying com você. Relaxo. Ele ali, ó. Não confio nesse cara. Foi um problema, Osvaldo. Nada, senhor. Bem. Eu só posso ficar de boa, eu acho. Mas escolhendo. Eu e você. Eu preciso ficar de perna. Nosso pai ali. É... Eu deixei um livro ao... Ah, mano. Quem é esse coelho que ela tá quer? É... Escritoria não. Escritoria... Eu ia seguir aquela coisa uma vez. Não tô muito sério na última vez. É... Melhor não seguir mesmo. Não vamos perder tempo com... Exatamente. Pelo amarelo. Bom dia, Osvaldo. Estava com o meu café da manhã. É... Melhor não ficar longe. Coloca aqui. Tudo bem. Não, eu tô caro quando você me livre. É... Osvaldo, isso não é legal. Então, eu vou colocar aqui. Não, Deus que liga, sabe? Eu acho. Ele não... Ele não está fazendo bullying com você. Ela... Eu vou colocar um livro para o meu professor. Você não está agora. Vocês estão me ajudando aí. Contra a chave. Tipo... Bem... Acho que agora a gente tá de boa. Não, eu vou levar o seu, né? A escolinha do... Senhor Raimundo. Ah, tá que sacanagem. Agora eu tenho que colocar a chave da... Ah, mano. O que esse coelho pilanta quer? É... Direção não. Eu ia seguir aquela coisa uma vez. Não deu muito certo. É... Eu não segui mesmo. Não tá... Nem ali no negócio. Escritoria não. Bom dia, Divaldo. Estava para o meu café da manhã. É, mano. Eu acho que... Eu não ia ficar longe. E a que? Tudo bem? Não, eu tô cago no seu nível. É, Divaldo. Isso não é legal. Talvez... Só quer ser seu amigo, sabe? Tá, eu acho que... Ele pode estar fazendo bullying com você. Relaxa. É... Está aqui a chave. E tem isso aqui. Vivaldo. 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 Acho que agora a chave está de boa. Vamos lá. Chave da sala do divertido. Oh, lindo. Senhor Raimundo. Então... Nosso pai ali. Finalmente. Pronto, rapaz. Uau, onde você encontrou? Quase todas as salas? É melhor eu ir agora. Acho que eu vi algum bagulho ali. Tá ok. Tá de boa. Isso. Tá ali o livro. E o negócio que o... Dilma tá usando. Pra bater... Que eles nós. Mão... Grande. Ah não. Mão... Mão pegadora. Rapaz. Falou nada, viu? Bem, vamos voltar para a sala de aula. Pra que nós não podemos matar, ó. E... Muito menos voltar lá. Pra que lugar lá. O meu coelho, ó. Você realmente foi no seu tempo. Os lados. Desculpa. Eu... Eu preciso realmente descipar você. Hoje é uma manhã. Eu não esqueci de... Escrever. Alguma coisa. Escrever. Ela tem que voltar para casa. E cagar aquele coelho. Amarvel. Ai ai. Por que? Por que? Por que? Me diga por que? E vamos para casa. Fazer o que, né? Casa do Eduardo. Noite 3. Parece aquela coisa. Estou indo para casa de novo. Vai enquanto eu estou saindo. Enquanto eu estou saindo. Mas enfim galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado. Deixem o like. Seus feedback. Comentando. Se inscrevendo. E tudo. Eu espero que você realmente tenha curtido. E obrigado por chegar até aqui. E esse coelho maldito. Ele realmente teve um negócio de nada ali. Colocou madeira. Enfim. Apenas obrigado. E até mais. Tchau. Tchau.